Tá, e como é que é? Como é que você foi parar lá nos Estados Unidos? Porque você é daqui. Sim, sim. Inclusive, você tá, tipo, aqui do ladinho da gente, né? Exato. Eu nasci em São Paulo, mas minha família inteira sempre foi de Barueri. Inclusive, existe um nome, o meu avô tem um nome na rua em Barueri, chama Henrique Gonçalves Batista, tem o nome da rua do meu avô. Então, minha família inteira foi, assim, é, antigona, minha mãe e do meu pai, sempre nasceram aqui. Aí, moraram um pouquinho em São Paulo, eu nasci lá, com dois anos, meus pais, quando eu tinha dois anos, meus pais se separaram, voltamos pra Barueri, e Barueri a vida inteira. Aí, minha mãe mora hoje num apartamento aqui em Alphaville. Mas, aí, beleza, eu fiz o intercâmbio em Ohio, que é o... Mas quantos anos você tinha que você fez o intercâmbio? Eu tinha, não, o primeiro intercâmbio que eu fiz foi com 18 anos, eu fui pra Inglaterra. Por quê? Na verdade, tinha 17 e fiz 18 lá. Meu sonho era ir pros Estados Unidos, meus primos já tinham feito intercâmbio, e aí, quando eu vi eles voltando, meu sonho era falar inglês, na verdade. E eu era aquela que não, nos cursinhos, só... Não ia. Não ia, gente, não ia. É difícil, né? E aí, quando eu vi meu primo voltando falando inglês, aí eu, é isso, eu preciso da imersão. E meu pai, né, tava presto a fazer 18 anos, ele, você quer um carro? Não, não era zero, mas ele falou assim, quer um carro? Eu falei, o que eu vou fazer com o carro? Não, não tem emprego. Como que eu vou sustentar o carro? Eu falei, eu quero um intercâmbio. Você pode, então, ao invés de comprar um carro, me dar um intercâmbio? Enfim, encurtando a história, o meu sonho era o intercâmbio. Fui tirar o visto pros Estados Unidos, fui negada. Foi o maior choque da minha vida, porque eu nem sabia, acho que eu não sabia que podia ser negado. Porque o curso tava pago, era estudar inglês. Eu ia lá só nove meses, chamava... Ixi, até esqueci. Eu aprendi inglês fora, né? Eu ia pra Boston, aí você tem aquelas brochuras... Olha lá, brochures. Aqueles livros que você escolhe a escola, já tinha escolhido a escola, tudo assim, tava tudo certo. Você tem que pagar antes, meu pai pagou. Então, eu falava, não tem como dar errado, não era uma opção. Fui negada. Aí, recorri, sei lá, uns 15 dias depois, negada. Mas tinha um motivo, assim, pra ser negada? Eles falaram que eu não tinha vínculo suficiente com o Brasil. Aí, na segunda vez, eu... Moça, eu tenho 17 anos, que tipo de vínculo eu posso ter com o meu país? Tipo, eu não posso ter bens, não pode... Assim, eu moro com meus pais. Mas ela, não, você não tem como provar vínculo suficiente com o Brasil, então você não vai. Então, é aleatório, né? Fui negada, daí a moça da agência falou, é... Vai pra Inglaterra. Eu. Que moça, moça? Da agência de turismo lá. Ah, tá. Mas você ia pra onde? Você ia... Qual os dados dos Estados Unidos? Eu fui negada. Boston, Massachusetts lá. Aí, eu fui negada. Gente, não sei falar Massachusetts. Massachusetts. Como é que é? Agora não vai sair. Massachusetts. Onde eu saio? Gente, não tava linda. Tem três coisas difíceis. Massa suja. Pra serem ditas. Massa suja. Não tem aquele mesmo lá. Gente, parece o Xuxa Chacha, não sai. É verdade, é verdade. Como é que é? Massachusetts. Vamos lá, próximo. Tá, bosta do Massachusetts. Tá, isso aí é pra bosta. Aí, me negaram, visto duas vezes seguidas. É que eu fui duas semanas, porque falaram que podia recorrer, levei mais documentos, sei lá, provando, sei lá, que tinha dinheiro na conta, que não tinha muito não, mas talvez seja isso. Mas que tinha alguém pra pagar a viagem, né? Mas sabe que é louco? Eles nem pedem. Quando você fala, ah, eu quero, sabe, a gente começa a enfiar um monte de documentos pra provar alguma coisa, eles não, nem querem saber. E rápido, nem, não perguntaram quase nada. E a gente sai de lá arrasado, sentindo um bandido, né? Nossa, é horrível. Horrível a sensação. Você já teve um visto negado, né? Já também, eu levei uma pasta gigantesca de várias coisas. Acho que eu tinha 18, 19 anos, eu já tinha uma passagem comprada também, aí eu fui. O cara falou pra mim, só virou pra mim e falou, olha, tenho duas coisas pra te falar. A primeira é que eu não vou te dar, como que é que ele falou? Eu não vou te dar o visto. É, porque eu acho que você vai fazer outras coisas lá. Tava insinuando que a Bruna ia... Pode falar a palavra. Como você sabe? Amado. A indicação, agora. Aí, eu falei, aí eu fiquei com o olhão regalado, assim, ele... Ah, eu não vou te dar o visto de 10 anos, porque eu acho que você vai fazer outra coisa lá, se é que me entende, ele falou assim. Mas eu vou te dar um de um ano. Aí, tá bom, pode ser. Não, então... Daqui um mês eu ia ver, já tá ótimo, moço, um beijo. Ah, então você foi. Eu fui, mas... Eu fui, literalmente... Não, você não pode ir. Nossa, gente. Hoje eu tenho a cidadania. Volta lá e fala, tudo bem, querido? Agora é eu que não vou te dar o visto de 10 anos. Agora, né?